Oi, oi, oi minha gente, tudo bem? Raquel da Educação Cainina, tô aqui mais uma vez pra um vídeo de pergunta do dia, mais um episódio de pergunta do dia. Dessa vez eu vou responder uma pergunta do meu querido Léo, meu cliente que fez uma consulta comigo por Skype, uma pergunta super bacana, principalmente pra todos vocês que tem grupos de cães, né? Tô falando de dois ou mais. Léo disse, olá Raquel, bom dia. Gostaria de ouvir de você uma descrição de uma rotina saudável pra cães. Quais atividades devem ser inseridas na rotina deles? Acredito na necessidade do treinamento do place, caminhada estruturada, momentos de lazer, alimentação, higiene do animal, etc. Porém não sei qual seria a melhor ordem e duração pra essas atividades. Como você sabe eu tenho sete cães, é difícil organizar todas essas atividades pra eles, principalmente aqueles que envolvem um treinamento individual. Seria possível um vídeo intitulado Uma Boa Rotina Cainina? Aguarde suas orientações sobre isso por vídeo ou Skype quando possível. Parabéns e muito obrigada. Léo querido, brigadíssimo pela sua pergunta mais uma vez. Eu acho super legal a gente falar sobre isso. Rotina equilibrada pra cães. Uma boa rotina, né? Tudo depende, lógico, da característica de cada família com seu cachorro, né? Então vou falar um pouco do que eu faço aqui e o que eu acho que seria legal pra você fazer aí. Aqui em casa eu divido a minha rotina um pouco ao longo dos anos. Durante um bom tempo eu fazia as coisas normalmente com todo mundo junto, igual. A rotina era igual pra todo mundo. Hoje já não é mais tanto assim pela diferença do Zico pra elas duas. Não necessariamente pela diferença de idade, mas resistência física, enfim, questões de saúde de forma geral. Então, como que pra mim funciona aqui? Eu acordo mais cedo. Normalmente as primeiras horas do dia, as primeiras uma hora ou duas horas do dia eu respondo e-mails, eu faço algumas coisas no computador, na parte administrativa de negócio enquanto os cachorros estão deitados aqui, tá? Então não é necessariamente um exercício do place específico em si, mas é um exercício de espera, de tolerância. Eu não necessariamente acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é sair. Claro, a minha rotina é diferente dos outros porque eu não tenho um roteiro de horário de trabalho específico. Meu horário muda bastante de acordo com cada dia de trabalho. Então, mas eu acho que a primeira coisa que é importante lembrar é antes de qualquer coisa, antes de qualquer atividade de explosão, de excitação, existe calma. É a primeira coisa do nosso dia. Depois disso, normalmente eu levo aqui que é a Lúcia pra fazer uma caminhada mais longa e o Zico fica aqui. Eu normalmente saio com ele mais à noite. Depois que eu saio com elas, eu volto. Eu normalmente dou alimentação deles três e saio pra atender clientes, pra fazer as coisas que eu preciso fazer na rua. Nesse período que eu tô fora, aqui que é a Lúcia, tá na caixa de transporte, o Zico tá aqui fora. Ele normalmente dorme, ele é um cachorro mais tranquilo. Quando eu volto, eu pego elas, deixo elas irem no banheiro, eu levo elas pra sair normalmente mais uma vez, desço com o Zico, depois alimento eles novamente. E à noite, normalmente, eu sento pra fazer alguma coisa de treino com elas quando eu preciso. Mas eu tento incluir, hoje em dia eu não faço mais tanta sessão específica de treinamento. Mas normalmente meus cachorros já tem um bom condicionamento, eu só repito o que eles normalmente já sabem. Dependendo do tempo, se estiver muito quente, muita chuva, elas fazem mais uma sessãozinha de esteira ergométrica quando é legal. E quando eu posso, eu levo elas comigo pra fazer coisa do dia a dia. Então, a rotina dos meus cachorros, ela não é tão interessante assim. Mas eles já sabem mais ou menos o que eles precisam fazer. Eu acho que depende muito de cada cachorro e de cada pessoa. Você tem que tentar encaixar a rotina dos seus cães dentro do seu dia a dia. Você tem um grupo de sete, que na verdade, dentro desse grupo de sete, tem dois grupos, um de dois e um de cinco. O que seria legal pra você começar a fazer? Você já começou a questão do exercício do place com alguns. Eu acho que o seu próximo passo agora vai ser inserir mais, por exemplo, você tem uma dupla, que é o pai e a mãe, que já sabem fazer o place por um tempo específico. Bacana! Você pode começar a fazer isso com o grupo dos mais jovens. Um de cada vez, até você conseguir colocar dois no place durante uma hora. Depois você insere o terceiro e assim vai. Claro que é interessante você adicionar atividade física. Eu sei que você tem uma dificuldade maior aí pela questão que esses cães não foram bem condicionados a isso. Essa é uma parte que você vai ter que fazer individualmente com cada um deles. Então, condicionar o uso da guia, trabalhar o uso da guia primeiro dentro do seu território, na sua casa, que você tem uma área grande, e começar a sair com esses cachorros. É importante que eles façam atividade física. Atividade física é essencial, tá? Ela começa a entrar em declínio quando o cachorro fica mais velho, ou tem algum problema de saúde. Mas, ao longo da vida, é importante que os cães caminham. O zika até hoje caminha. Menos, mais devagarzinho, mais caminha também. Então, eu acho que se você pensar no básico, como você mesmo listou aqui, você mesmo disse, trabalhar o place, caminhar estruturada, momentos de lazer e alimentação, higiene do animal e existir. A verdade é o seguinte, gente, cães no universo urbano, e quando eu falo de universo urbano, não necessariamente o lugar onde você mora em si, mas dentro de um convívio humano, os cães fazem muito pouco, na verdade, né? Eles estão muito longe do que eles já foram de cães que viveram na natureza. Esses cachorros passam boa parte do tempo, do dia deles, não necessariamente fazendo nada, apenas existindo, estando em casa, relaxando. Essa que é a real. A gente pode fazer boas caminhadas. Por mais que você exercite o seu cachorro, você vai ter aí, talvez, duas, três horas de atividade física. Você vai ter mais oportunidade de trabalhar treinos de tolerância e, talvez, treinos de comportamentos específicos, como ensinar o seu cachorro a deitar, esperar vir até você. Coisas que você vai poder fazer dentro do seu ambiente, do ambiente da sua casa. Ter um horário legal para alimentação. E, no seu caso específico, que você tem grupos, você pode, com certeza, dar um momento de lazer, momento de mais liberdade, sempre supervisionando. Então, o que eu acho que é importante? Equilíbrio é você prover de tudo um pouco, na medida certa. Tudo que cada cachorro precisa, tá? E aí é onde a equação pode ficar um pouco diferente para cada pessoa. Tem pessoas com cães com características diferentes, ou pessoas que têm horários diferentes, enfim. Então, eu te falei um pouco da minha rotina, né? Nada mirabolante, é simples. Tudo depende do meu dia. Tem dias que eu fico mais tempo fora. Eu dou menos para eles no sentido da minha dedicação do dia a dia com atividade. Tem dias que eu estou mais aqui, então, eu posso trazer eles para participar mais da minha vida. Mas, a verdade é, você vai compensando um dia após o outro. Mas, o importante é os cães estarem bem alimentados, estarem em um ambiente limpo, poderem fazer atividades que mexam com a mente. Que eu acho que todos esses treinos de tolerância e condicionamento dentro de casa são treinos que mexem com a mente do cachorro. E poder ter a oportunidade de fazer atividade física, esticar um pouco as pernas. Se for o caso, seus cães gostam mais de interagir entre eles. Supervisione, deixe essa interação rolar, mas esteja sempre ali. Eu acho que não tem tanto segredo. Quando a gente fala de rotina equilibrada, é só você, como eu falei antes. É você oferecer tudo o que o cachorro precisa, de tudo um pouco, na medida certa. Sempre pensando no que você quer como sucesso de resultado final. Porque quer que seus cães vivam dentro da sua casa, que tenham a oportunidade de sentar com você, todos os seus cães, e um dia assistir um filme com seus amigos juntos. Então, você vai ter que trabalhar bastante tolerância, a respeito do espaço, trabalho de duração. Você é uma pessoa que gosta de estar do lado de fora, você gosta de fazer trilha, você gosta de fazer caminhada longa. Então, você vai bater bastante na parte de atividade física. Trabalhar muito o condicionamento do seu cachorro com a guia. Se amanhã você quer fazer uma viagem e ficar com o seu cachorro numa trilha de 3, 4, 5 horas, aí você vai ter que ter um cachorro que tenha habilidade pra isso e trabalhar isso em cima dele. Então, assim vai, tá? Tirando aí as características individuais de cada cachorro, essa é a minha opinião. Eu acho que quanto mais tempo você dedicar a ensinar seu cachorro coisas novas, deixar claro pra ele o que funciona e o que não funciona, melhor. Cães se apegam e gostam e seguem pessoas que têm alguma coisa pra ensinar. Mesmo que sejam coisas simples. Mesmo que você ensine coisas simples na área externa da sua casa e dedique meia hora por dia ou uma hora por dia com cada um deles fazendo isso. Ou com dois, três, quatro juntos. Conforme a sua habilidade você pode fazer. Então, tudo isso mexe com a cabeça do cachorro e faz com que o dia dele seja mais produtivo. Mas cada caso é um caso e eu acho que pra você comece uma coisa de cada vez. Comece, você vai ter um grande desafio maior na questão da guia, na rua, nos passeios, pelas limitações e pelos riscos que você tem aí. Mas comece a trabalhar o que você pode trabalhar na área externa da sua casa. Eu acho que o mais importante pra sua turma toda aí é você poder prover um certo grau de atividade física que eu acho que todo mundo precisa e você poder trabalhar bastante tolerância. principalmente quando você tiver que introduzir pessoas diferentes no seu ambiente. Eu acho que essa é a chave pra esse primeiro momento pra você, tá? Mas claro que se você quiser a gente pode marcar o Skype pra falar com mais detalhe. Pra todos vocês que tiverem dúvida, gente, deixa aqui nos comentários desse vídeo. É sempre um prazer ouvir todos vocês, tá? E quem não sabe eu faço algumas consultas por Skype. quem tiver interesse, dá uma olhada no meu site, educaçãocanina.org. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. É mais um serviço legal que se vocês tiverem a oportunidade e quiserem fazer, a gente faz uma olhinha de Skype particular pra discutir aí o problema de cada um, tá bom? Beijo enorme, pessoal. Vim se ver em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.